Curitiba é a oitava cidade mais populosa do Brasil. É conhecida mundialmente como cidade modelo, uma metrópole com 1,8 milhão de habitantes, que é mundialmente conhecida pelas suas soluções urbanas e inovadoras, onde oferece para seus moradores e turistas uma excelente qualidade de vida e infraestrutura. Limpa e organizada, a cidade dá uma impressão muito favorável. Curitiba possui o maior ônibus biarticulado do mundo, que foi batizado como Ligeirão Azul, Curitiba também possui variados tipos de parques, como Jardim Botânico, Parque Tanguá, Parque Portilazaroto, Museu Oscar Niemeyer, mais conhecido como Museu do Ouro. Quem vem a Curitiba não pode deixar de conhecer o Parque Barigui. Diversas espécies de animais vivem livres no parque, como aves, capivaras e pequenas roedores. E esse foi meu vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado da minha cidade. E aí meu nick no jogo é Godmardion Brasil.